E aí pessoal, tudo bem? Professor China mais uma vez, saudação para todos vocês. Vamos lá mais uma vez, começar a tocar, continuar tocando, ok? Bom, para você que está aqui pela primeira vez, se está no canal Escola de Música, o meu canal na área da música, e essa é uma playlist chamada Violão do Zero. Violão do Zero, para você que está tentando aprender a tocar violão, está prejando para tocar violão, ou tem alguém, tem filho ou parente, alguém da família que está querendo aprender a tocar violão, e tem suas dificuldades, não tem recurso financeiro para poder fazer aula, que a aula é boa mesmo, é muito caro, não tem um professor competente perto de você, que vai até sua casa, ou você não tem tempo de ir até a escola, enfim. Seja lá qual for o motivo, você não está conseguindo aprender a tocar violão, espero que esses vídeos possam te ajudar, ok? Na aula anterior, nós tocamos um playback barra backing track no campo de Ré maior, ok? Nós tocamos já no campo de Sol, um playback em Sol, um playback em Ré, hoje vai ser o playback em Dó, e hoje vai ter uma pestana para você fazer, ok? E tem umas coisas importantes que eu quero falar sobre isso. Então, se você não assistiu esse vídeo, vou deixar em algum lugar aqui em cima para você, que está vindo do YouTube, e na descrição desse vídeo tem o material dessa aula, ok? Tem o link para você baixar esse material, tem o link da primeira aula dessa playlist, violão do zero, os primeiros acordes, para você que quer pegar lá do começo, e tem o link também com o playback dessa música que eu vou tocar aqui agora, que é para você praticar em casa, ok? Então, sem mais delongas, deixa eu mudar, me posicionar aqui, pegar o violão, e vamos pôr a mão nas cordas, a mão na massa, a mão nas cordas. Ok, pessoal, vamos lá. Bom, em relação à pestana, não tem muito segredo, é fazer do jeito que nós fizemos lá, em todas as aulas dos acordes, né? Mas o que acontece? O seu violão aí, ou a sua guitarra, para você que está fazendo com a guitarra, a guitarra é até mais descomplicada e mais fácil, tá? Sobre isso que eu vou dizer. Não estou dizendo que a guitarra é mais fácil de aprender a tocar, não é isso? O seu instrumento, ele tem que estar regulado, tá? Não vai dar para vocês verem, não. Depois eu vou fazer um vídeo sobre isso. Mas tem vídeo no Facebook. Para você que está assistindo do Facebook e do Instagram, tá? Você vai lá nas publicações, você vai ver lá que também eu mexo com o serviço de lutearia. Aí eu faço a regulagem no instrumento. Então, as cordas do seu violão, eita, as cordas do violão aqui, ó, em relação ao braço, ele tem que estar muito próximo do braço. Tem que estar uma regulagem muito boa, muito fiel. Ok? Se aqui está o braço, e aqui está as cordas, e as cordas estão muito altas em relação ao braço, você vai ter que fazer bem mais força para tirar a ação. E aí que essa parte da sua mão vai começar a doer. Vai doer de qualquer forma, tá? Porque você não está acostumado a fazer isso. Mas vai doer, toda vez que você fizer pestana, vai doer. Então vai chegando a hora que você não vai conseguir fazer pestana, você vai querer fugir das pestanas. E é por isso que muita gente faz isso, tá? Ah, eu não... Por exemplo, esse Fá que nós vamos fazer aqui, tem gente que faz Fá assim, ó. Isso aqui parece um Dó, mas não é Dó não, tá? É como se fosse o Dó. Vou fazer o Dó maior. Eu vou pegar esses dois dedos aqui e vou passar para as cordas de baixo, tá? Fazer uma escadinha. Primeira corda, segunda corda, terceira corda, quarta corda. Isso aqui é Fá com sétima maior. Eu tenho gente que em vez de fazer esse Fá, faz esse. Mas nem sempre esse Fá vai funcionar, tá? Dependendo do campo harmônico que a música estiver tocando, você não pode fazer esse Fá. Só que aí o pessoal quer fugir da pestana porque dói a mão. O problema não é pestana, o problema é o violão. Se o violão não está totalmente regulado para isso. E eu vou fazer um vídeo só sobre isso, tá bom? É só isso que eu queria dizer. Então você vai sentir dor nessa parte da sua mão aqui, tá? Isso é normal, ok? Mas eu não sinto. Quando eu toco aqui... Porque esse violão está totalmente regulado. Inclusive foi eu mesmo que regulei ele. Esse violão aqui é do nosso amigo Jonathan. Grandão. Então beleza, vamos lá. Playback agora, tá? No campo harmônico de Dó, tá? Então o primeiro acorde vai ser o Dó. Aquele ritmo lá duas vezes. Depois vai para Lá menor. Depois desse acorde aqui, vai passar para cá. Esses dois acordes também tinha lá no primeiro playback que nós fizemos. Que estava em Sol. A gente fez Sol, Mi menor. Aí tocamos o Dó. Depois veio para Lá menor. É a mesma situação. Dó, Lá menor. Aí vai vir a pestana que é o Fá. Ok? O segredo da pestana aqui, pessoal, não é apertar com o dedo 1 aqui não. Tá? É você forçar mais esses três dedos aqui, ó. Que são os dedos que estão pegando a maior parte das cordas aqui, ó. Tá? Esses três dedos que estão pegando aqui, é eles que você tem que focar mais. É eles que tem que apertar mais. E tem que usar a cabeça do dedo, ó. Epa! É neles que você tem que focar mais. E a pestana, você vai focar em apertar mais aqui embaixo e a cabeça do dedo lá em cima. Quando eu faço uma pestana aqui, seja qual acorde for. Se eu tirar aqui, ó. Tá saindo som na primeira corda, na segunda. A terceira não sai, porque quem aperta ela é o meu dedo 2. A quarta corda, terceira corda, deixa eu ver, perdi a conta. 1, 2. A terceira corda não sai som. A quarta corda não sai som. A quinta corda não sai som. E a última sai. Então tá saindo som aqui, só na primeira, na segunda e na última. Que são as duas, as três cordas que faltam pegar quando eu faço uma pestana. Porque as outras três, eu tô com esses três dedos aqui. Então, na minha opinião, eu acho que é mais fácil você focar em fazer um pouco mais de força nesses três dedos, usando a cabeça do dedo. Não deixa o dedo tombar, já falei sobre isso. E a pestana, você pode ver aqui, ó. Porque, eita, meu dedo não fica retinho, ele não fica assim não. Dá pra vocês verem aí. Não tá retinho não, ele fica meio assim, ó. Fica meio curvado. Por quê? Porque lá embaixo, aqui embaixo do meu dedo, e na cabeça do dedo, é onde que eu tô apertando. Pra pegar as cordas que faltam pegar. Ok? É só você praticar isso. Isso é prática, tá pessoal? Aí a pestana vai ser som. Qualquer lugar. Nessa área aqui, ó, onde eu estouro o braço, se o seu violão tem as cordas muito altas, você já vai sofrer. Dói demais. Tem que fazer uma regulagem, e eu vou ensinar isso pra vocês. Então, vamos lá, vamos tocar. Agora, o playback, barra, back, em track, agora em dó maior, campo de dó. Solta o som. Solta o som. Solta o som. Solta o som. Se inscreva no canal 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 Como disse, se inscreva no canal Se você gostou do conteúdo Deixe seu like E a gente se vê no próximo vídeo Se Deus quiser Ok? Até mais pessoal Até o próximo vídeo